Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Hoje aqui vamos trazer um vídeo com o xiricão. Trabalho a bagatina, quem não sabe é esse aqui, o meu xiricão. Já tem muito pouco vídeo com ele aí no canal. Faltam aí três caixas para caia, mas já vou carregar no caminho. E vamos tocar pau na máquina. Ah, esse vídeo aqui te opõe o Juliano Edições. Ah, quer dizer, gente, eu vou dar a volta com ele, que dá uns 10 km por aí. Porque por aqui ele não está mais subindo por aqui. Porque ele tem que subir o peraldo aí. Ah, então por aqui ele não está subindo porque ele quebrou a ponta de eixo. Foi trocado o eixo dianteiro e ele quebrou de novo. Então eu vou mostrar para vocês o eixo que foi trocado e beleza, valeu. Trocado o eixo dianteiro, dá para ver o eixo novo, né? E quebrou a ponta de eixo para o lado de lá. E ele tinha trancado, né? E aí o que eu fiz? Eu deixei a roda desligada. Eu tinha essa tampinha fora aqui, que é onde é que prende a ponta de eixo para trocar a roda. Aí a roda fica desligada. Eu vou tocar ele para trás aqui e vamos tocar pau na máquina. Eu vou ter que amagar a carga aí para passar a cinta e vamos tocar pau no bicho. Ele leva a empesadinha para ligar. Ele está com uma bateria de caminhão de 100 ampers, se não me engano. Vamos ver, ó. Tem que ir para trás de caminhão, né? Vai, grande, chega a pé. Ele vai atrás do que é de fumaça. Olha o poca de fumaça. Vou parar um pouquinho aqui e botar um pouco de diesel. Deixar o freio da mão acionado. Porque quem não viu, eu botei o freio da mão, né? Tem um vídeo aí no canal. Ali, ó. Quer ver? Ali. Eu vou pegar a cinta e botar diesel. Já volto. Então, gente. Vamos lá. Quando primeira, simples, né? Vamos lá. E vamos lá. A diesel. Vamos lá, 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 a diesel. Lá que vai pegar a reduzida ainda. Agora vai. Para quem não sabe, pergunta, para que tu fez a porta? É fumar chão, não tem jeito, olha só. Eu abri a bomba. Tu puxa esse botãozinho aí, nos agrave, todos agrave. O botão um pistão, dois pistões, eu sei que funciona. Se ele abre a bomba, não corta o vídeo e já volta. Essa capauna, gente, é. Terceira, simples. Ok. 50 caixas em cima. Acredito que deu uns 1.100 kg. Quando ele está apanhando, muito rápido, até o motor não... não recuperar o giro, ele não... não fecha, né? Não vai ficar um apanhando, mas é um ônibus. Aqui é o foco de primeira, da terceira. Pelo menos, ajeita é um apanhando para quem tiver, quando tiver no asfalto eu volto. Beleza, valeu! Já estamos na parte Vamos na gara Vamos na gara Chó... Vamos no ponte, estamos enriquecados de salida A ver, vamos lá Vamos lá! Vou pousar aqui e quando eu estiver descendo para a estrada da caixinha eu volto, valeu? Vem galera, estou voltando na caixinha Vai pedir segunda, eu não vou abrir a ponta né? De volta, estou tendo campeões águia em relação Vamos alheir Da roda máquina Tchau, tchau. Tchau. Tchau.